Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que a recebi A gente da minha terra Amida 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 Eu vim da montanha onde plantei a fé que hoje vivo espelhada na minha voz Eu vim da semente que agora deu fruto que dá para alimentar a todos nós Saudades da terra dos meus avós Porque essas memórias são portos de abrigo E hoje o tempo é escravo das voltas da vida onde não há espaço para tetos de vidro Eu quero subir o degrau das nuvens e abraçar quem já foi e não voltou mais Eu quero correr para o meu eu antigo e dizer-lhe que nós já não somos iguais Eu quero viver de mãos dadas com paz Fica longe de energias más Eu quero viver de mãos dadas com paz Eu quero viver de mãos dadas com paz Ei, saudades de casa, da minha terra De cada esquina perdida do mundo onde essa saudade não erra Lá onde a dor não tem lugar, onde eu confesso com lua Onde reunir a família de novo é sempre um motivo a celebrar Aue, aue, aue O povo que eu amo fica além Do berço de onde a minha mãe vem E no fim do dia eu vou brindar Com quem vem ficar E com quem mora no meu pé E com quem mora no meu pé Eu sou da minha zona, minha becos e ruas, minha nigade gira na gueto O tempo já passa, já não vê criança Assista-me só, mas achei teu mais perto E fé esperança que isso tenta avança Pra tentar fazer algum coisa certo E no bem de baixo, no bem de gueto O segredo é viver e viver sem medo Eu aflau-me, tu não te passa, eu aflau-me, tu não te muda Fica apenas lembra-se, tem que eu lembra-se, não tuga Eu zico inconsciente a terra Eu aflau-me, tu não te passa, eu aflau-me, tu não te muda Eu aflau-me, tu não te passa, eu aflau-me, tu não te passa Eu aflau-me, tu não te passa, eu aflau-me, tu não te passa Eu aflau-me, tu não te passa, 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 eu aflau-